É possível construir um navio de concreto? A resposta é sim. Durante muitos séculos, os navios eram todos feitos basicamente de madeira, que depois viria a dar lugar a materiais mais resistentes como o aço. O problema é que o aço sempre foi um material relativamente caro, e nem sempre prontamente disponível, o que se tornou um grande problema durante períodos de guerras, que causavam a escassez desse metal. Entre todas as alternativas encontradas para substituí-lo, talvez a mais bizarra delas tenha sido o uso do concreto armado que apesar de soar meio estranho nos dias atuais, foi muito importante para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O concreto armado consiste em tramas de aço, revestidas de concreto. O maior navio de concreto já construído foi o SS Selma com 132 metros de comprimento e 16,5 metros de largura. Esta embarcação foi criada para integrar a frota da Marinha Americana. Por que navios de concreto armado não são mais construídos? Apesar de apresentarem vantagens em abundância da matéria-prima e otimização do tempo de construção, para atingir a mesma resistência estrutural de uma embarcação de aço, um navio de concreto necessitaria de grandes espessuras de parede de costado, reduzindo a capacidade de carga, tornando a embarcação mais pesada e ocasionando-o em um maior gasto de combustível. Por isto, não é mais utilizado o concreto na construção de navios.